Estamos de volta com o programa Tudo Mais, com o meu querido amigo pastor Lucas. Gente, vocês sabem que aqui no programa Tudo Mais a gente gosta de mostrar o outro lado do pastor, o outro lado do cantor, o dia a dia, o que ele gosta de fazer. E descobrimos que além dele ser pastor, compositor, cantor, tudo que eu já falei no primeiro bloco pra vocês, ele gosta de cozinhar. Adora! Adora! O que faz da tal? Ele faz o melhor sanduíche que existe. E esse sanduíche é bem bacana, que é um sanduíche light, né pastor? Totalmente. E é algo assim, que você pode fazer a qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia. Porque você é um homem que tá viajando, canta, prega, corre, é casado também. Eu sou casado. Tem filhos? Tenho. Tem filho, então correria, pega filho, então precisa ser prático na comida. É light. Lightzíssimo. Lightzíssimo. Isso aqui vai uma revolução hoje na gastronomia. Gosta de ir pra academia? Não. Ele só gosta de comer light, gente. Então eu gosto de ir pra academia, mas isso já serve. Não, mas o problema é assim, quando você tem uma vida dessa coisa, você não tem rotina. Não tem tempo. Você não consegue pensar numa hora pra você ir pra academia. Mas por isso que tem que ter uma vida saudável. O melhor possível. Fazer um sanduíche natural, rápido. Nada de coxinhas, nada de... Uma tunazinha básica, super rápido. Ele vai ensinar agora pra gente. Pastor Lucas, o que a gente precisa? Mãos à obra. Vamos pegar aqui um pratinho pra você pegar um prato de um jeito, senão não sai com o sabor certo. A gente tem aqui maionese. Maionese. A gente tem aqui atum. Dá uma mexidinha, porque isso faz toda a diferença. Dá uma mexida. Dá uma mexida. A gente tem aqui milho. Olha, gente. Fresquinho milho. E a gente tem aqui a panelinha que a gente vai usar. Tem duas formas de você fazer sanduíche. O jeito padrão. Você pega aqui, mistura tudo. E isso é muito difícil. Você mistura tudo aqui e faz. Mas como eu vim num programa de televisão, vou fazer um sanduíche ornamental. Então primeiro você pega uma fatia de pão. Tá certo? Tá certíssimo. Nós vamos passar primeiro a maionese. Olha, gente. Eu vou passar com a colher mesmo. Você tem problema? Não, pra colher é mais fácil, né? Pega os coitinhos. Olha, gente. Você coloca, faz dois pontinhos nos dois extremos do pão. Você vê que ele é detalhista. Ele é um homem detalhista. Aí você vai espalhar essa maionese aqui. Bem caprichadinho pra ficar cremoso. Olha que delícia. Que coisa sensacional. Esse é o homem do sanduíche, gente. Esse sanduíche vai ficar... Segundo você pega o atum, correto? Atum. Aí eu pego o atum, eu lembro do mar. Tem que cantar um pedaço da minha música que diz Colocou o limite nas aguas do mar. Olha. Deu a altura certa pro pássaro voar. Aí você coloca nas duas extremidades também. Né? E faz o mesmo processo. Olha só. Crianças, não façam isso sem a ajuda do pai e da mãe. É muito difícil. Parece fácil, mas não é. Tá vendo? Se fosse eu já ia pegar já uma bola e ia ficar colocando assim. Mas não, você tá... Você tá me ensinando algo aqui hoje. Que é como passar o atum, a maionese... Exatamente. E isso faz diferença na hora do lanche. Faz toda a diferença. Agora nós vamos pro terceiro ingrediente, que é o milho. Pega o milhozinho. Aí você espalha o milhozinho assim bem, pra ficar bem... Apetitoso. Olha isso aqui. Tem que ter milho, né? Tem que ter equilíbrio nas mãos. Entende? Fazer o movimento certo, ó. O movimento certo faz toda a diferença na hora de fazer o lanche. Olha. Se fosse uma pessoa assim, ia chegar e fazer assim, ó. É. Não, tem que ter todo... Não pode fazer assim. Tem que ter todo o cuidado, o carinho. Se você gostar de pamonha, coisa de milho, você pode colocar bastante milho. Eu acho que é bom. Depois atrapalha o seu sorriso, fica a milho nos dentes. Olha que delícia. Aí, pra fechar, a gente pega o segundo... Deixa eu pegar aqui. E a gente, só pra fechar, lacra com a maionese. Outra vez, porque é light. Bastante maionese. Maionese light. Ok? Mas aqui é bem pouquinho, tá? Agora você passa nas quatro extremidades. Maravilha. Olha aqui. Extraordinário, né? Esse lanche aqui... Gente, que lanche maravilhoso. É inesquecível. Primeiro que demora pra fazer. Assim, que não é comercial. Nunca viram o Pastor Lucas fazer um sanduíche assim. Nunca. Só aqui no programa Tudo Mais, na Rede Boas Novas. Agora você vem... Lacra. Faz a medida certinha. Olha. Olha aqui, ó. Olha que delícia. Fechou. E tá pronto. Eu vou passar pro outro prato, porque eu sujei o prato. Não, não vou passar, senão vai estragar. Não, tá ótimo. Eu posso chamar meu diretor pra experimentar esse sanduíche? Pode, faz isso. Vem cá, diretor, por favor. Eu vou cortar um pedacinho pra ele. Diretor, venha pra cá. O diretor não come. Não come o quê? O diretor já correu hoje de manhã. O diretor não vai comer. Mas é lá que o diretor... Anda, vem. É só uma... É só uma coisa. Vamos, dá aqui. Vamos, pera aqui. Eu vou cortar em quatro pedacinhos. Isso. A gente pode dar pros cameramem. Entendeu? Isso, tá ótimo. Olha aqui. Vem cá. Eu vou servir aqui o meu diretor. Come, diretor, um pouquinho, por favor. Naná, vou falar no seu lapela. Eu não como comida de gato. Ai! Ô, Paulo, você tem que comer. Eu cortei aqui. Você não gosta de atum? Ai, Jesus. Olha, ele não come atum. Por que que não avisou? Então, vem cá, Drica. Eu fiquei preocupado, porque o diretor não quer comer. O câmera não quer comer. Sobrou pra você. Aí você viu. Mas esse é o povo que come de tudo. Depois que você ir embora, eles vão comer tudo. Você não tá... Você não tem que comer agora. Me ajudaram aí, gente. É porque ninguém quer aparecer na televisão. Mas eu sei que ele vai colocar isso na televisão. Então, eu vou comer. Por favor... Observe que é uma pessoa treinada, gente. O meu editor coloca aí uma música de suspense. Que... Como é que fala? Que surra os tambores? Não. Que soe. Que soe os tambores. Que soe os tambores. Soe. Não, não é. Que ruim. Rupi os tambores. É, nós estamos até... Rupi, meu Deus. Esse lanche... Esse lanche não tá fazendo bem com o nosso cérebro. Olha, é que... Meu Deus. Não, ele vai colocar... Que ruja, que minha os tambores. Que muja os tambores. Hum... 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 Eu não sou Ana Maria Braga, mas eu levo de bala mesa. Muito bom, né? É isso. Muito bom. Olha... Isso é top. É, bom demais. Gente, o homem... O homem tá falando, gente. O homem faz de tudo. Até o sanduíche pode pegar com um... Um suquinho de laranja maravilhoso. Vamos fazer um brinde ao maior sanduíche de todos os tempos. Que delícia. Hum... Gente, eu tenho certeza que vocês amaram o Pastor Lucas fazendo esse sanduíche. Foi uma brincadeira gostosa. Porque aqui no programa Tudo Mais, a gente gosta de mostrar o seu outro lado. Um lado ruim. A gente te vê, às vezes, ministrando, né? Cantando. Acha, poxa, o Pastor Lucas, você é normal, humano como a gente. Faz um sanduíchezinho. Lava louça. Lava louça. Olha isso, gente. Maravilhoso. Extraordinário. Eu amei. A gente vai para o último bloco. Ok. Você não saia daí, que já já a gente volta. Que a gente tem muito mais com o Pastor Lucas aqui no programa Tudo Mais pra você. Vamos começar a doíche agora, que é uma delícia. Já já a gente volta. Seu amor é sobre nada Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim